E aí, galera do YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Se você ama muito, já vai deixando a voadora no like, não esquece Se inscreve no canal, tá vendo esse botão vermelho Se você não é inscrito, obviamente, né? E clica no sininho pra receber as notificações de vídeo novo E receber as enquetes que eu faço na comunidade E também me segue no Instagram Especial Família Porque eu tô mostrando bastante foto lá E é importante vocês me seguirem, então me segue agora, beleza? Beleza? Eu estou aqui com o Gox, como sempre Sarkozy, um fedido, feio, horroroso, magrelo É isso Ah, o que você tá falando, amigo? Tu é uma... sei lá o que você é aí Todo peludo e branco, feio Ah, eu sou um lindo saiyajin lendário É isso que você quer dizer? Não, tô dizendo que você é, tipo, um saiyajin velho É isso que você é, um saiyajin velho, é isso aí mesmo Ah, mas sábio, sábio demais, ó Com poderes, sou um saiyajin com poderes, forte Entendeu? Não causou cócegas Isso, cais cócegas Não causa cócegas nenhuma Enfim, gente, estamos aqui na saga de Majin Buu Agora a gente vai enfrentar o Majin Buu O Majin Buu cinza, né? Que é o Majin Buu magrelo Tipo o Gox Então vamos lá, startei logo Eu tô ligado que ele é muito forte Ele tira muita vida Então como eu sou muito bobo Inteligente, sou inteligente Muito bom Eu vou tacar poderes aqui de cima, entendeu? Vai ser isso que eu vou fazer Tá, então eu vou partir pro ataque Parte pro ataque, mano Que o bicho não é forte, tá? Fica tranquilo Só que eu acho que meus poderes não vão ser muito efetivos não, hein? Tô rulando, né, Gui? Tô rulando ele Quanto que ele tá dando de dano pra tu? Ele não é tão forte Ele não é tão forte? É, sei lá, não sei Pra mim ele não tá forte Tô tirando 4 mil de vida Nossa, ele é forte sim, mano Será que eu preciso evoluir um pouquinho mais? Deixa eu transformar aqui Deixa eu fazer o seguinte Vou ativar o meu Meu Kaioken, na verdade Kaioken Disable Pronto Vou aumentar ele aqui agora Mano, às vezes o meu Kaioken não quer aumentar, velho Será que é porque eu tô Super Saiyan lendário? Não, não Deixa eu ver se tem isso, sei lá Eu acho que ele ativou, mas não tá aparecendo o meu Ki O bagulho veio Viu, afasta Preciso que você afaste Vai, você vai atacar a dama pro poder nele? Vou atacar a Jank da dama Vai dele, taca aí Nossa Nossa, fez a instruição, hein? É Tirou quantos de dano nele? Tirou bastante, hein? Não tô lembrado, mas acho que foi bastante Tá Só atacar um pouquinho aqui que já Daqui a pouco Acabou o povo dele Esse Majin Buu morre, filho Vem cá Mano, ele tinha me dado mais dano no último episódio Não sei o que aconteceu, não Eu acho que você colocou o ponto aí, hein? Não sei se ele... Ou é porque eu não tava lendário Eu tava blue Tava saia de blue Agora eu tô saia de lendário Pode ser também E você tá na forma 4 também É, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Tá Falta muito pouco pra ele morrer Falta só uns tapinhas Deixa eu travar Vou meu jogo Nossa senhora Vai Vai te matar, ele vai te matar Vai não, vai não, vai não Relaxa, tô com semente Vai Comba, comba Matei Boa 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 Conseguimos matar O Majin Buu Cinza Agora, se eu não me engano Vai ser um próximo Majin Buu, né? Sim, sim Vai ser só o Majin Buu nesse negócio Agora vai ser um Majin Buu normal, filho Vamos ver como é que ele é Nossa, também é paradão assim, né? É aquele Majin Buu forte que mata o... Que mata o... Como ele mata mesmo? Ele mata todo mundo, né? É esse Majin Buu que mais mata a gente Sim, sim Vai, vou combar ele aqui, filho Marquei ele aqui E vamos lá Me ajuda aqui, Gux Só nos tapinhas Tô batendo nele Só nos tapinhas Tô sofrendo Tá com esse sorrisinho aí diabólico, mano Mas tá só tomando dano Pior que ele não conseguiu me bater ainda Eu não sei nem quanto ele dá de vida Tipo, ele tira de vida Porque eu tô, tipo, só batendo Calma Tem que sair porque eu tô dando... Nossa, enfim Tô dando pouca vida nele Vai Vem Ele não dá muito não Ele dá, tipo, ele tira... Não, ele dá até Ele tira mil Mas até ele acertar Ele não acerta sempre Boa Cara, mas os bichos Tô carregando um ataquezão pra ele aqui Nossa senhora Os bichos tem bastante vida Obrigado, Gux Me acerta um pouquinho mesmo o ataque Pegou em mim também Você tem comida aí? Alguma coisa assim? Então eu acho que eu vou precisar Tenho, pega aqui, ó Cadê, cadê você? Calma que eu vou atrás dele pra cá Eu vou atrás dele pra cá Calma, rapaz Comer Cara apressado Tudo no poder Tô dando batendo ele com uma pena na mão, filho Pra mostrar que aqui é respeito Tá com pena dele? Que piadinha, hein, Gux Que piadoca, hein, mano Isso aí É piada É de praça Nossa Ah, eu tô esperando ser contratado, é Vai Boa Modibuzão Taca agora só poderzão na cara dele, filho Vai Ah Fazer o que? Aconteceu Ele morreu antes de atacar o poder, pô Que sem graça Tá Caraca, ganhamos TPzinho aqui Mas não ganhamos muito Geralmente quando é esses NPCs que não são da saga original do Dragon Ball Eles não dão muito TP, geralmente Tá Agora eu vou pedir minha beleza Gux Já tentou pedir Mais de novo Mais uma vez, Madibu Que isso, Gux Vai, Cheilu Eu já matei esse Cheilão 20 vezes, mano Porque ele renasce, mano Será que isso aqui faz? Você ficou pequeno Ah Eu colhi Você tá BP Você tá BBzinho de novo Ah, mano Era pra me ter trocado a aura, velho Você ficou BB, mano Você ficou da hora, Gux Mas agora eu tô pequenininho Ué Qual o problema? Não gostei Eu tenho a maneira de resolver isso Olha o tamanho pro seu Relaxa Como é que você vai resolver isso? Fica tranquilo Só olha Tô vendo Boa Ah Ah, você vai ser tipo É o que dá pra conseguir Ah, esse não resolveu muito bem não, né Você tá ligado Você tá bem esquisito assim, né Com essa cabeça parecendo um caixote de tênis Parece aquelas caixas de tênis Que tu compra tênis Tá muito esquisito Não ficou muito bom não Você acha que você tá achando que resolveu Ó Falei aí Sai daí Safado É, bagulha assim, mano Tem outra cara que eu vou pedir pra ser adulto de novo Mano, esse aqui eu não tô lembrado de quem é Esse aqui não Ele absorveu o Vegito O Piccolo Ah, é verdade, né, mano Ele é aquele narigudinho, né O narigudinho É o que tem mais narigão É o mais forte também, não é Tipo, de músculo assim É o que mais tem músculo E se eu não me engano Ele Ele lutou com o Gotenks Não foi isso também? Foi, foi Tô ligado, mano Madimbo eu assisti Madimbo eu não sou poser, não A saga Madimbo eu sou inteira Mas ó Vou precisar de você me ajudar aqui Porque o bichinho tem muita vida, né 82 mil de vida Tô ligado, tô carregando aqui É muita porra a vida que dá nele, hein, mano Pra tirar tanta vida aqui Pelo amor de Deus Calma, carregante Calma o bicho Tem tanta vida, velho Dá uns combo aqui maior nele Beleza Tô carregando o Kaiô do Ken Boa Carrega o Kaiô Ken Pra tirar um dano nele O problema é que quando eu ativo O Super Saiyan lendário Meu Kaiô Ken não Meio que não funfa muito Segura o poder do bebezinho Ah, o bebezinho bateu Ih, eu tô dando mais dano Sério? Sério? Vou virar bebê, então Caraca Oxi Vou virar bebê Que estranho Não entendi Também não entendi nada Ué O bebê dá mais dano? Parece que sim Tá somando mais aqui na minha tela Chama o Shailong aí então Eu só tenho duas esferas Fazer um pedido Pra eu virar bebê aqui também Que o bagulho ficou mais fácil Mas tá ligado que Aqui no mod tem tipo Idade mesmo E com o passar do tempo Você vai ficando realmente velho Com o cabelo branco No mod tem isso? Sim, sim É o mod do próprio Criador do mod Tá ligado? O próprio Dragon Block Não sabia disso não Aí tu consegue ficar velho de verdade Não sabia disso não Tá, ó Falta muito pouco pra ele morrer Dezenove, dezessete Doze Ih, já morreu Ih, morreu Boa Dançou Dançou Mais um Majin Buu, filho Sabe que a Majin Buu tá muito mole Molinho Que a gente tá muito forte Pra falar a verdade, né mano? Tá Ah, se eu clicar aqui Eu vejo a minha idade Eu tenho, ó Olha, eu tenho seis dias de vida E três Minecraft Rears Que que é isso? Anos, será? Eu acho que sei lá Acho que é, hein? Tá, ó Agora Super Buu agora absorve o Gohan Super Buu absorve o Gohan Agora ele tá muito mais forte Acabe com ele rápido Majin Gohan Cadê? Vai, eu vou colocar ele Pode esponar Uou Ô, ele não mudou nada? Mudou, mudou Agora ele tá com a skin bonitinha E tá com a roupinha do Gohan Não mudou muita coisa, né? Mudou o poder dele também, amigo Respeita o menino Mas ele tá dando mais dano? Sim, sim Com certeza Ele tem novecentos mil de vida Caraca, agora que eu vi, mano É muita vida, né, velho? Pelo amor de Deus Mas tamo fazendo ele sofrer aqui também Não, lógico Ainda mais que você tá com eu Tirando mil de vida do bicho É, bebezinho É poder, mano Tá tirando vida pra caramba do bichinho Vai Vai Tem que tomar cuidado pra não morrer, né, mano? Também acho que eu tô sem sermente agora Mano Mano O esquema vai virar bebezinho Tô vendo isso Tem mais carne aí, velho? Eu tô sem carne Deixa eu ver Calma aí, isso tem Mas é só um pouco cru, velho Tem metade cru e metade assado Cadê você? Cadê você? Toma aqui Cadê tu? Ah, vem cá Vou aqui, vem aqui embaixo Que cru que eu tenho E assado se eu tenho isso Nossa, depois a gente tem que pegar mais carne, mano Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá escondido aqui, ó Tá com medo Ah, esconderijo Esconderijo Eu não esconderijo Posso que eu morro Eu nem vi minha vida Beleza Se desliga mesmo, lógico Boa Morre pro Majin Buu mesmo Que nem consegue voar Uh Acho que o próximo consegue, hein É, o próximo consegue O próximo vai ser mais zica Não, não O Kid Buu consegue Esse aqui não O próximo não Pronto Conseguimos matar bastante Majin Buu E agora eu acho que vai ser o último Que é o Super Majin Buu Que na verdade é o Kid Buu, né A gente acha, né Deve ser ele Então, vamos lá, Gok Se eu me transformei aqui de novo em Sayajin Buu Que eu acho muito mais forte Que Sayajin lendário, pra falar a verdade É... Vou ativar meu Kaioken também Deixa eu ativar meu Kaioken Aqui, mano Quando o Kaioken tá ativado, filho O bagulho fica de outro esquema, filho Eu dou muito mais dano Quando eu tô com Sayajin lendário Parece que eu não consigo ativar o Kaioken de jeito nenhum Mas, enfim Já tô com comida Já tô com semente dos deuses Startei Nossa, já tomei um daninho Ele voou, hein Toma cuidado que ele voou É, exatamente Esse que é o problema dele Aí O Kid Buu pra mim é o mais legal, mano É o mais zica do Baile Ele é o mais... Não, ele não é o mais forte Mas ele é zica também Eu tenho até um action figure dele Não sei se você sabe, mano Muito zica lindo Ele tacando um poder Pela mão roxo Quais os poderes que ele taca? Tipo, ele faz algum... Ele taca esfera, eu acho Não, mas não tem nome não Tipo, não é... Sei lá, porque todo mundo Cara, esse Majin Buu Ele é meio malucão, tá ligado? Então, ele tipo Ele não dá nome pra nada Acho que o único ataque que ele usa Que tem nome é o Kamehameha Ué, ele copiou de alguém? Ele copiou do Goku? Sim, sim Sabia não que podia copiar assim? O cara é um copiador O cara é um copiador nato? Ai! Ele dá muito dano, mano Tem que tomar cuidado que ele dá dano, hein O bom é que eu tô com o outro instinto É, né? Você tá desediviando, né? Mas também tem que tomar um só É, realmente Eu tô com muita pouca vida Senão eu vou cair duro aqui no chão de novo Vai mesmo Olha Boa! Tamo tirando muita vida dele, mano Tô tirando cisto Toma cuidado aí Não, agora tá de boa Tá de boa Tamo tirando bastante vida dele Boa Nem comi semente ainda Ui, tá bravo comigo Vem cá, Majin Bu Vem cá, Majin Bu Ok 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 9 mil de vida Tá quase Falta pouco Boa Falta muito pouco, mano Falta Tem uma esporradinha só O resto eu deixo contigo Você consegue Morreu? Não morreu ainda? Um tapa Um tapa você mata ele Cuidado pra ele não se explodir Boa, matou Ele tem isso? Aham Se ele tiver com pouquinha vida E tacar um poder nele mesmo Ele morre E tem que fazer tudo de novo Que doideira Enfim Conseguimos terminar a saga Praticamente sim Do Dragon Ball Obviamente tem mais saga aqui Tipo, acabe O Shilode e Bardock Eles tão brigando O Shilode é ancestral do Frieza Bardock e Shilid Não sei nem quem são esses dois caras Pra falar a verdade pra vocês Mas esse episódio foi praticamente Uma Sei lá Uma Um episódio só de Majin Bu Porque a gente matou Quantos Majin Bu Uns 20 mil Majin Bu Aqui Foi tipo Focado nisso Pra falar a verdade Porque a série Ela vai dar um tempo Então tipo assim Se você quer muito Que essa série volte Futuramente Deixa o like no vídeo Porque ela vai voltar com certeza Se você fizer isso Mas como tá tendo Muita série aqui no canal E eu quero trazer outras coisas também Tá meio que sem grade Tá ligado Senão eu vou ter que postar Mais de 5 vídeos por dia Aí não tá dando nem pra gravar Mais 3 Então Tipo assim Não tá dando Não tá dando pra continuar Com muitas séries Tô dando prioridade Às séries que vocês estão mais gostando E o Dragon Ball É uma série que eu gostava muito De gravar no início Mas já que vocês não tão Curtindo muito Como tava no início E tudo mais Não sei porquê Então Eu vou dar prioridade Às outras séries Tipo Mistério Também a série de Pokémon Que vocês cortam Mano De Pokémon que vocês gostam pra caramba Pra falar a verdade Tem também A série Interesterar com Gox Também que é uma série Que tem muito potencial Que tem muita coisa De futuro De nave Pra gente explorar Então tipo Tem muitas outras coisas E eu vou deixar um pouquinho Dragon Ball de lado Mas é aquilo Eu vou salvar o mapa Eu vou salvar o modpack Então futuramente Se esse vídeo tiver bastante like Eu posso trazer E continuar dessa parte Aqui pra frente Porque eu tô ligado Tem o Bills Tem outros bichos Mano Você vai ficar tentando ainda Ficar bonito É isso? Eu vou voltar ao normal Quero matar ele Eu não consigo matar agora Ele tá na zona segura Eu acho Quase que eu matei É Quase que ele foi embora Já matei ele 20 vezes na série Mas enfim gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o likeão Se inscreve no canal E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo no Fluxo Tchau Fui